Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Impacto. Esse aqui, eu tenho certeza que é o décimo primeiro, o último foi o décimo, e esse aqui é o décimo primeiro Papo de Impacto durante 11 semanas. Vocês estão acompanhando eu fazendo esse papo com um dos alunos. E por que o Papo de Impacto? Porque nós, alunos do Manual do Cão Ideal, temos uma hashtag que é Impacto MCI. Impacto do Manual do Cão Ideal, que é quando a gente chega a um grande impacto na nossa casa com os nossos cães. A galera posta essa hashtag aí, e aí eu chamo os alunos que chegaram a esse impacto pra bater Papo de Impacto. E hoje eu tô aqui com uma das minhas alunas, o nome dela é Luciana, e ela tem uma história bem legal pra contar pra todos vocês. Lu, fala aí, quem é você e quem são os seus cães? Lá no fundo já tem uma imagem bem legal dela. Lá vocês, na hora que mudar a câmera, vocês vão ver, já tem uma imagem bem legal lá de um dos dogs dela. Lu, fala aí, quem é você? Oi, tudo bom? Prazer em estar aqui com vocês. Meu nome é Luciana, eu trabalho com cães, criadora de Border Collie. Eu tenho 16 cães. São, assim, cada dia é um desafio, né? Porque Border é um desafio pra gente, muito grande. E eu trabalho também com adestramento aqui na minha cidade. Assim, eu tô novinha ainda nisso, tô começando a gatinhar, né? Então, assim, procurando na internet, procurando coisas na internet, eu achei o Rafa, né? Fui pesquisar, fui assistir, procurar saber, adorei. E entrei no curso e amei, porque foi, assim, muito legal o jeito dele. Me identifiquei com o jeito dele falar. Amei, amei, amei mesmo. Boa. Lu, me diz uma coisa. Você criadora há quanto tempo de Border? Há seis anos. Seis anos. E como que surgiu essa parada na sua vida? Tipo, assim, você já teve, você já tinha, você teve. Como é que surgiu essa paixão, né? Porque eu falo isso, né? Às vezes a gente faz a notícia do cão. E aí, sempre que surge alguma coisa relacionada à criação, eu falo isso, né? Que, cara, quem cria, cria por uma paixão. E especificadamente uma raça específica é mais paixão ainda, né? E eu posso falar que a Lu é uma das criadoras aí de responsabilidade. Ela tem cães de filhote e até cães idosos que, né, Lu? Que, pô, vivem a vida inteira com você. Não é que você é aquela criadora que sai vendendo qualquer coisa, jogando pra cima, pra baixo, fazendo aquelas loucuras que a galera faz. Me diz aí, Lu, da onde surgiu essa paixão, cara, pelos Borders? Rafa, eu... Às vezes pode até sair água do meu olho, tá? É normal isso quando eu falo. Há um tempo atrás, eu trabalhava numa empresa, né? Numa casa de ração. Tinha um cliente lá que mexia com cavalo e criava com cachorro. E eu sempre tive bastante cachorro. Eu já tive husky, eu tenho SRD, tenho vários, né? E ele apareceu lá falando que tinha uma ninhada que ele vendia. Ele criava pra criar pros cachorros tocarem o gado dele. Então, ele pegava os filhotes pra comprar ração pros próprios cachorros dele. Aí, ele apareceu lá na loja falando que tinha filhote. E um dos funcionários falou assim, Ah, traz pra mim ver. Aí, a hora que ele trouxe pra ver aquela caixa cheia de filhotinho... E eu já adorava o filme do porquinho, né? Do baby, já amava aquele filme. Eu olhei e eu me derreti. Aí, eu falei pra ele assim, Nossa, você parcela? Ele falou assim, Não, parcela. Aí, eu escolhi. Aí, a mulher dele veio buscar eu, na hora do almoço, pra ir lá buscar a minha e a do funcionário. Só que, na hora que eu cheguei lá, tava que nem você falou quando você foi buscar a Scully. Tava todo mundo num cercado. A que eu tinha escolhido, tava correndo pra lá e pra cá. E eu vi uma quietinha no canto. Que não se interagia. Aquilo me tocou lá no fundo. Aí, eu falei assim pra ela, Se eu quero aquela, em vez dessa, eu posso trocar? Ela falou assim, Olha, Luciana, pode. Só que ela é estranha. Ela não brinca. Você tem certeza que você quer ela? Eu falei, tenho. Aí, ela falou assim, Então, tá. Só que, qualquer problema, você me avisa. Né? E tá bom. Peguei aquela bolinha de pelo. É a coisa mais linda. Pus o nome de Bianca. E levei pra casa. Com um ano e dois meses, ela começou a ter convulsão. Ela tinha epilepsia. Uhum. Ela tomava 600 miligramas de gardenal por dia. Meu Deus. E eu me apaixonei por ela. Porque ela era grudada em mim. Aí, um casal de veterinário amigo meu, por ela ser muito, com esse estágio muito grande, começaram a querer, né, dar uma pesquisada. E me deram uma outra filhote. Né? Da cria deles lá, que é a Beatriz. Que ela é a Beatriz, que tá com a gente até hoje. Tá aposentada, já faz tempo, mas não sai, não sai de perto de mim, de jeito nenhum. Mas, infelizmente, a Bianca veio a falecer, que hoje ela faz parte do logo do meu cadil. Que até então não tinha, não tinha intenção nenhuma, né, de criar. Aí, só que eu me apaixonei tanto. E eu fui, assim, pesquisar, sabe? E a doença dela me fez estudar muito. Uhum. Então, assim, eu comecei a me apaixonar pela raça, me apaixonar, e não teve jeito. Aí foi, foi indo, veio a Beatriz, aí da Beatriz veio mais um, depois veio... Aí foi vindo. Aí eu fui conhecendo pessoas, fui indo em exposição, e aquilo foi cada vez mais, meu coração se abrindo por aquilo. E hoje tô aqui com os meus 16. É uma coisa muito louca, né? Porque esses dias eu tava ouvindo uma parada, eu faço, eu escuto muita coisa em áudio, né? Muito conteúdo em áudio. Eu sou um cara muito assíduo em conteúdos em áudio, porque eu consigo fazer, sei lá, outras coisas e tá ouvindo alguma coisa. E eu ouvi um conteúdo de um cara falando o seguinte, os nossos problemas, se a gente parar pra pensar, eles são as nossas soluções. Então, você, do problema da Bianca, você criou uma grande solução, né? Que é... Duas coisas que é nítido de ver. Você faz a parada por amor, não é por dinheiro, né? É por amor mesmo aos borders. E o grande problema dela foi esse problema de epilepsia. Você falou, cara, eu preciso passar isso pra frente, eu preciso estudar. Então, a sua grande solução foi estudar a parada, entender por que aquilo aconteceu, e fazer pra não acontecer mais, pra que outras pessoas não passem pela mesma coisa que você passou, né? Talvez por alguma coisa que tenha acontecido geneticamente, ou por alguma falha, alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho. Então, isso é muito louco, porque conecta muito, né? Tipo, pô, uma coisa que era um problema virou a solução da sua vida. Então, você falou uma coisa agora aí que impactou muito no meu conhecimento, que foi problema genético, né? Porque como ele só criava pra vender, ele vendia, tipo assim, hoje, um filhote meu custa X, ele vendia por, vamos supor assim, preço de banana, entendeu? Só pra reter o dinheiro da ração. Então, eu fiquei sabendo que os cachorros não tinham vacina, o pai com a mãe não tinha nada. E hoje, todos os meus cães, que são as matrizes e os padreadores, eles têm todos os exames. Displasia, de ceia, de MDR1, eles têm todos os exames. Então, assim, cada seis meses, eles fazem exame de sangue, então é tudo bem certinho. Isso é primordial pra o que a gente fala e o que tem de estudos e tem na mídia e tem de tudo aí de criadores sérios, né? Isso que diferencia criadores sérios de criadores fundo de quintal, né? Isso é uma coisa que eu falo muito e não vou entrar em nenhuma discussão ligada a isso, tá? Eu respeito todas as opiniões. Nós vivemos em um país onde nós temos a democracia e a gente tem que respeitar as pessoas, seja a escolha que ela queira fazer, comprar ou adotar. Essa é a minha opinião da parada. Eu não entro em discussão sobre isso. Mas eu entro em discussão, sim, quando a gente fala sobre criador sério, que é o criador que você... que é o que você tá falando, que você faz, né? Isso te dá uma seriedade muito grande de um criador fundo de quintal. Então, parabéns, Lu, pelo seu interesse, pela sua dedicação e por manter o negócio bonito e quando eu digo bonito, é puro, né? E puro é tipo assim, é não jogar igual fizeram com você, né? Tudo bem, teve uma intenção boa e tal, mas não jogar pra frente uma coisa que seria um problema. Aquela pessoa talvez já sabia que aquele cachorro teria algum problema lá na frente e mesmo assim ela jogou pra você e... Bom, não vamos entrar nessa parada. Mas aí me diz uma coisa, você pulsando na internet me encontrou. E aí, o que você... Tipo, o que é esse cara? O que esse cara vai falar? O que esse cara tá fazendo aqui? Você foi lá e caiu já assistindo? Como é que foi? É, eu vi, né? Aí, procurando, inclusive, eu sou da turma número 6. Nossa, você é lá do começo. Do começo. Aí, eu tinha um link, né? Lá, procurando, eu vi, né? Eu vi uma foto sua com a Scully, o que me chamou a atenção foi a Scully, na verdade, sabe? A Scully. Sabe que a gente mexe com um cachorro? Não pode ver um cachorro. E a raça dela é um pouco parecida com o Border, né? Aham, tá bom. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, nossa, eu fui ver, né? Aí, eu fui assistir o vídeo, você tava falando do curso, explicando do curso, tudo. Isso me chamou a atenção. Olha, eu tava querendo ingressar, começando, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer. Eu tenho que fazer esse curso. Aí, eu comecei a assistir, eu falei, nossa, ele é muito da hora. Ele fala assim, é papum, papum. Não tem esse negócio de medir palavra, de ficar cheio de cuidadinho. Não, eu tenho que falar, ele fala. É esse mesmo, é esse curso mesmo que vai me... Nossa, e foi muito bom. Principalmente sobre hiper... 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 De separação, hiperapego, né? Aquele que vem no curso, que a gente imprime. Nossa, eu tive 100% solução com uma cliente minha de Schnauzer. Olha, que ótimo. Quando eu dei o papel pra ela, leu o marido dela e falou pra ela assim, é você. A Luciana leu você sem te conhecer direito. Muito bom, cara. Que fantástico. Então, isso é uma coisa muito louca, né? Mas, você já tava afim de mexer com adestramento? Ou a parada foi... Não, eu vou procurar alguma coisa de adestramento e comportamento pra eu aplicar nos meus cães. Os dois. Eu queria tanto pros meus, como pra ajudar as outras pessoas. Porque eu trabalho também com banho e tosa. Com banho e tosa já fazem 14 anos. E assim, eu tô... Falar a verdade, professor, eu tô bem cansada com banho e tosa. Por causa da minha coluna, escovar cachorro, sabe? Ninguém merece. Cara, eu faço live direto, quando eu tô com os quatro lá, e quando eu tô com a Scully. E a Scully eu tenho uma rotina que é uma rotina mais fácil, porque como eu faço todos os dias com ela, então não dá tanto trabalho. Mas quando eu tô com os quatro lá, eu sempre falo, cara, tosador e banhista, vocês têm que ganhar um troféu, porque ninguém aguenta, cara. E eu, quando eu faço com os quatro meus, em um dia já me arregaça. Imagina fazer isso todo dia com, sei lá, com 10, 15, cara. Vocês são mágicos na parada. E assim, e o cachorro, que nem a Scully, o Amu, né? São os cachorros mais fáceis, tá? Agora, você pegar aqueles chitos, o Peludo, o Dono não penteia durante a semana. É complicado. Total. O Lu, pô, que legal, né? E aí, você é da turma 6, então você pegou as duas, você pegou o que eu falo que foi o curso 1.0, que foi a minha primeira gravação, e você pegou a segunda gravação também, que é o 2.0, né? E, pô, Lu, me diz uma coisa. Qual foi a aula, tirando essa do hiper apego, que você foi lá e resolveu o problema da sua cliente, que você fala assim, cara, essa aula, Rafa, foi primordial pra minha vida, mudou a minha relação com os meus cachorros, mudou aqui, sei lá. Você se lembra disso? Ah, foi sobre pular muito. Os meus cães, a gente chega, eles pulam muito, né? Então, assim, esse aí foi, pra mim, foi essencial e de passear. que eles puxavam muito a guia, aí você falou do metro da guia, do tamanho da guia, e eu fui indo, deixando, esperando, eles viam que eu não ia, e agora eles caminham junto, e foi muito bom. Esses dois foram os que me ajudaram muito, aqui com os meus. Total. E aí com os seus clientes tem outros, né? Hoje você tem clientes também de adestramento, e aí você deve ter outras aulas aí, né? Agora, Lu, me diz uma coisa. Juntando tudo assim, o que que você, pô, eu acredito que você deve aplicar muita coisa aí já logo nos filhotes, né? O que que você usa nos filhotes do que a gente tem, que eu passo aí, que é, pô, o que eu acho que é legal pros filhotes. O que que você aplica nos seus filhotes? Olha, pra mim fazer a socialização, né, eu uso bastante brinquedos, eu uso garrafa pet, que faz bastante barulho, né, eu coloco pedrinhas de aquário dentro da garrafa, ela se torna mais barulhenta ainda, né, a gente usa aspirador de pó perto dos filhotes, liquidificador, bastante coisa assim, que a gente pode fazer bastante barulho, que faça bastante barulho, ou a gente começa a socializar eles, pra eles irem perdendo esse medo. Então, assim, às vezes qualquer barulho que tenha, eles nem ligam, né? Às vezes cai o maior trovão aqui, a maior chuva, e eles estão lá, você vai ver ali, eles estão todos dormindo, de barriga pra cima, não tá nem aí que o mundo tá acabando. isso é ótimo, porque o cachorro já chega na casa do novo tutor, do novo dono, do novo pai, da nova mãe, sei lá o nome que as pessoas se colocam, né, mas na hora que ele chega na casa dessa nova pessoa, ele não precisa descobrir esse mundo, qual ele já descobriu aí dentro da sua casa, que o barulho não faz mal pra ninguém, né? É o processo de desensibilização, que a gente chama, né? De tirar o medo do cachorro a barulhos. Então, provavelmente, você já tá resolvendo um grande problema que as pessoas têm pelos filhotes, pelos cães, não passarem por isso no momento certo. Então, o cachorro já chega na casa do novo dono, do novo tutor, com um problema resolvido. Isso é muito louco, isso é muito legal aí pros novos cães aí, que estão chegando na casa dos donos. Então, o cara não vai sofrer com ano novo, não vai sofrer com final de campeonato brasileiro, com trovoada, com chuva, com aspirador de pó, que é uma coisa que a galera, o cachorro tem, morre de medo. Aí, levar o cachorro no banho pra tomar um banho e ter que secar, o secador também é uma coisa que é, às vezes é uma coisa de pânico pros cães, então você já tá fazendo uma antecipação desse processo aí, que deveria ser feito pelo próprio dono, mas você como uma criadora séria de responsabilidade já faz antecipado. Muito legal. Show de bola, Lu. Me diz uma coisa, hoje, aí na sua casa, com os seus cães, ou sei lá, o que que você, pô, Rafa, eu acho que eu ainda peco em alguma coisa do tipo XYZ, porque por mais que a gente assista todo o curso, por mais que a gente passe por tudo, o que que você acha que você tá faltando aí pra melhorar? E agora, eu acho que muito carinho, não que eu humanize eles, tá? Eu não faço essa coisa de humanização, mas assim, eles podem subir na cama, eles podem subir no sofá, sabe? assim, isso é, eu não consigo, eu peco nesse, sabe, assim, nessa parte, eles têm a cama deles, eles têm o lugar pra eles ficarem, mas aí você tá no sofá assistindo, eles tão começando a brincar, vem correndo e pula em cima da gente, e fala, ó, vocês vão me matar, e eu não consigo ficar brava nessa hora, entendeu? Então assim, é nesse ponto que eu peco. Ah, mas não tem nada de errado com isso, né? A gente só tem que, né, entender algumas coisas. Eu tenho uma, eu fiz uma vez uma matéria pra uma revista, pô, já faz um tempo já, que eu divido, né, o que a gente tem que fazer com os nossos cães em 100%. Então, 70% tá ligado a gasto de energia, físico e mental, né? 30%, e aí sobram 30%, e aí eu falo que a gente tem que dar 10% de mimos, né? E 20% seria introduzir, são de novos comandos, coisas assim. Então, muito das coisas estão ligadas ao gasto de energia, físico e mental. Então, muito da resolução dos problemas que a gente consegue ter, é, meu, gasto de energia, físico e mental, a gente já consegue resolver muita coisa. E aí a gente precisa colocar os 10% do mimo aí, só que às vezes a gente passa um pouquinho do ponto, e tá tudo certo, nada de errado com isso, vai muito da casa de cada pessoa, tem gente que coloca menos, tem gente que coloca mais, mas eu acho que é uma linha legal de se seguir aí, porque é aquela parada que eu falo às vezes do dentista, né? O dentista fala, tem que escovar os dentes três vezes por dia, passar o seu dental três vezes por dia. Cara, ele fala isso, mas não é difícil, ninguém consegue fazer, né? Então, quanto mais ele falar que você tem que fazer, mais você vai se esforçar a fazer, e não necessariamente que você vai fazer aquilo regradinho, passo a passo, regradinho, mas se conseguir reduzir aí já vai ajudar bastante, até porque é uma coisa que você mesmo falou, Rafa, eu preciso dar uma segurada aqui nas mimadas. É, porque tem hora que eu sinto que é demais mesmo, não tem jeito, sabe assim? E como são bastante, aí vem um, vem outro, e pula, e deita, sabe assim? Sim, então, então, Lu, cara, show de bola, bom, você não tem muitos problemas aí, eu acho que o seu negócio tá bem encaminhado, as coisas estão acontecendo bem legal, o que você, pô, o que você falaria pra uma pessoa que, sei lá, que tá com problema e que, pô, precisa, precisa resolver aí alguma coisa? Aqui, como, que tipo de problema? Tipo assim, pô, a pessoa tá com um problema com o cachorro dela e ela tá penando pra resolver a parada porque, sei lá, ela não tem passo a passo, detalhado, ela não entrou no Manual do Cão Ideal, o que você falaria pra essa pessoa? Qual seria o seu conselho pra uma pessoa dessa? A que ela teria que estudar, né, bastante, e que ela teria que começar a fazer os exercícios e seguir em frente e não parar. Eu acho que... Porque se ela... Pode falar. Que se ela começa, porque assim, tem pessoas que eu vejo, né, às vezes assim, que fazem um curso com a gente, tudo que tá assistindo, que você vai acompanhando, a pessoa, às vezes, ela começa a fazer e parar no meio do caminho. Verdade. Então, aí não adianta, se a pessoa não insistir dia a dia, nem que se for ali 10, 15 minutos, ela não vai ajudar em nada, sabe? Ela vai falar assim, nossa, eu assisti lá o Rafa, mas não tá dando certo, mas você tá fazendo? Essa é a pergunta, mas e aí, você tá fazendo? Você faz os exercícios de manhã e à tarde, não precisa... Ah, mas eu tenho que levantar muito cedo. Eu falei, mas que cedo? Eu falei, você não pode caminhar com ele cedo, caminha à tarde, mas de manhã faz o exercício, vai lá, põe a comida numa garrafa, num potinho, pra ele ir trabalhando a mente, né? Ah, eu não faço. Aí, você não faz, você não pode levantar 10 minutos, você não precisa levantar uma hora, levantar 10 minutos. Exatamente. Ó, só pra você ver, né? Como as coisas conectam e, tipo assim, mudam muito, né? Quando a gente se pega a fazer, cara, a gente dá um jeito. Então, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Você aí, cara, 16, dá um jeito. Eu aqui com a escândula, ele dá um jeito. Que nem hoje, a gente marcou o nosso horário aqui e eu tinha uma outra parada antes pra fazer, né? Do nosso horário aqui. E eu tinha que fazer o que eu faço todos os dias de manhã. O que que eu fiz? Eu levantei antes, porque hoje, a gente, pra quem tá assistindo, isso aqui vocês estão assistindo numa quarta-feira, galera. Mas isso aqui tá sendo gravado numa sexta-feira de manhã, tá? Mas eu assisti, toda sexta-feira eu faço o desafio Dog Challenge, né? Que é a introdução de um novo comando na Scully, que eu faço só na sexta-feira e a galera tem que ir se dedicando e fazendo durante a semana. E hoje era dia de fazer live e ao vivo não tem jeito, não dá pra eu gravar e colocar depois, tem que ser hoje. O que eu fiz? Eu levantei mais cedo pra eu fazer o meu treininho com ela e o meu treino com ela durou oito minutos. Exatamente oito minutos. Então, tipo assim, não foi que eu tive que eu levantar uma hora antes, eu levantei vinte minutos antes. Eu fiz um treino de oito minutos e ainda ganhei doze minutos, que foi o tempo que eu fazia um café. Então, cara, ganhei o meu dia, ela tá aqui jogada, aqui deitada, dormindo, jogada, porque a gente já fez o nosso treininho, a gente já fez a nossa parte. A segunda parte do negócio é vamos fazer um gasto de energia físico no final do dia. E, cara, fechamos o dia, concluí o dia com êxito. Com certeza. Boa. O Lu, cara, eu acho que, meu, não tem muito, né? A gente tá... A Selene veio falar um oi pra você, ó. Essa daí é uma das meninas ou dos meninos? Das meninas. Essa aqui é a Beata. Essa é a da foto lá de cima? Isso, essa é a foto lá de cima. Essa é a Selene. Boa. Show de bola. O Lu, me diz uma coisa, de onde você é? Eu sou de Limeira, interior de São Paulo. Ah, você tá pertinho aqui de mim, não é longe, não? Não. Mais ou menos, né? Não é tão perto, mas também não é tão longe. Mas a Selene... eu acho. Não, água. Você tá vendo o excesso de mim? É esse que eu não consigo ficar. Esse beijo, esse beijo me derrete. É uma satisfação também, né? A gente sentir isso nos nossos cães. Lu, cara, queria agradecer você imensamente por esse nosso bate-papo, por esse nosso papo de impacto. Acredito que foi bem legal. Nunca tinha rolado, né? Com uma pessoa que trabalha aí com cães. E, pô, queria agradecer, real, pela confiança, você era da turma 6. A gente tá entrando na turma 19. Seguidora fiel aí, aluna fiel, tá comigo desde aí do começo. Pô, acho que na turma 6 eu devia ter, sei lá, uns... Cara, na turma 6 eu acho que eu não tinha nem 100 alunos ainda. Hoje a gente já tá passando de 1.300. Então, você... Te reconheço muito por isso. Aí eu queria agradecer por tudo, pela sua ajuda dentro do nosso grupo secreto. Sempre escreve alguma coisa, sempre posta alguma coisa, vai treinar, escreve alguma coisa. Então, pô, não só pra mim, mas pra todos os outros alunos. Eu sou bem grato aí por você fazer parte dessa turma. Acho que é uma coisa bem legal que a gente, todo mundo se conecta e todo mundo aprende um com os outros. É, o que eu posso tá acompanhando, eu vou acompanhando. Aquele programa da televisão também eu falava pra todo mundo assiste lá, é um dos meus professores, é o Rafa! É, o Piscapete. A gente ainda tem um ano, ele ainda vai passar durante um ano, acho, na Fox, já foi gravado há um ano atrás e tem mais um ano de transmissão. Foi um dos programas bem legais aí, bem malucos que eu fiz. Lu, muito obrigado, eu queria agradecer você, dar um beijo aí em todos os seus cães, um grande abraço e um beijo em você e a gente se vê, a gente se fala no nosso próximo bate-papo, na nossa próxima live aí com todos os alunos juntos, né, que eu faço os aulões e sempre que você precisar, você sabe que você pode contar comigo no Facebook, lá no nosso grupo secreto, pode me mandar mensagem, aonde você, na plataforma das aulas, aonde for. Valeu? Valeu, Rafa, um beijo pra você também aí, pra Scully, um abraço e muito obrigado pela essa oportunidade. Eu que agradeço. Bom, gente, esse foi mais um papo de impacto com a Lu, se vocês quiserem falar com ela, faz o seguinte, quer bater um papo com a Lu? Escreve aqui embaixo, eu vou deixar o contato dela pra vocês e aí vocês conversam diretamente com ela, falam o que foi, o que não foi, bate o papo que vocês quiserem com ela. Beleza? Acho bem interessante isso acontecer. Tamo junto, até o próximo papo de impacto, todas as quartas-feiras ao meio-dia, a gente se vê. Então, fui! Valeu, Lu! Um grande beijo, até a próxima! Beijo, até!